O mundo não te conheceu Você se apresentou a nós Loucura a todos que não creem Mas Tua palavra é Senhor Poder de Deus em nós Poder de Deus em nós O mundo não te conheceu Você se apresentou a nós Loucura a todos que não creem Mas Tua palavra é Senhor Poder de Deus em nós 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 Salvação trouxe vida Esperança ao perdido Tua palavra é loucura Então nela eu me apegarei Salvação trouxe vida Esperança ao perdido Tua palavra é loucura Então nela eu me apegarei Salvação trouxe vida Esperança ao perdido Tua palavra é loucura Então nela eu me apegarei Salvação trouxe vida Esperança ao perdido Tua palavra é loucura Então nela eu me apegarei Parece loucura Mas me entreguei ao seu amor Parece loucura Nunca te vi Mas te amo demais Eu te amo demais Parece loucura Então eu vou Parece loucura Mas me entreguei ao seu amor Parece loucura Nunca te vi Mas te amo demais Eu te amo demais Parece loucura, então eu não Parece loucura, mas me entreguei ao seu amor Parece loucura, nunca te vi, mas te amo demais Eu te amo demais Parece loucura, então eu não Parece loucura, mas me entreguei ao seu amor Parece loucura, nunca te vi, mas te amo demais Salvação, trouxe vida, esperança, ao pedido Tua palavra é loucura, então nela eu me apegarei Salvação, trouxe vida, esperança, ao pedido Tua palavra é loucura, então nela eu me apegarei Nela eu me apegarei, eu me apegarei Tua palavra é luz, tua palavra é luz Pode parecer loucura a te amar Pode parecer loucura a te amar, Jesus Eu me apegarei ao teu amor Eu me apegarei ao teu amor Parece loucura, então eu vou Parece loucura, mas me entreguei ao seu amor Parece loucura, nunca te vi, mas te amo demais Eu te amo demais Parece loucura, então eu vou Parece loucura, mas me entreguei ao seu amor Parece loucura, nunca te vi, mas te amo demais Eu te amo demais Eu te amo demais Eu te amo demais Mais que loucura, mais que a prata, mais que a mim Mais que a mim, mais que a mim, mais que a mim Eu me apegarei ao teu amor Eu me apegarei ao teu amor Eu me apegarei ao teu amor Eu nunca largarei É loucura para os que não creem, mas para mim é o seu poder, Senhor 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 Uh Eu me apegarei ao teu amor 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 Eu me apegarei ao teu amor